Boas pessoal, sou o Sercalos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez é um vídeo de aviso Pois é pessoal, vai haver uma live stream hoje à noite às 22h de Portugal, 18h do Brasil, horário de Brasília Pois é pessoal, vai haver live stream da Liga dos Lendários, onde eu vou fazer não sei o que com não sei quem Porque eu nunca sei o que eu vou fazer e nunca sei quem convidar Portanto, eu vou fazer live stream, depois vamos ver o que é que se vai fazer, não sei Mas vai haver live stream mesmo bonita da Liga dos Lendários, vai ser a live dos Lendários 5 E eu espero ver-vos a todos por lá pessoal, às 22h de Portugal, 18h do Brasil, horário de Brasília Portanto, esperem por ela e eu espero-vos ver a todos lá Agora já me enganei tudo com o que eu ia dizer Eu espero ver-vos por lá, a todos, é isso pessoal Espero por vocês e até já!